Se você perdeu seu iPhone ou teve seu celular roubado, provavelmente bateu aquele desespero. Meu Deus, o que eu faço agora? Mas calma, é possível achar o seu celular mesmo que ele esteja desligado. Quer saber como? Continue assistindo esse vídeo. Para rastrear o seu iPhone, você precisa acessar o site do iCloud e fazer o login na sua conta. Mas como você não está com o celular em mãos, vá na opção Buscar Dispositivo. Na tela seguinte, selecione seu iPhone, ou você vai ver a localização exata do seu celular no mapa. É nessa etapa que você pode apagar todos os arquivos do seu aparelho, ativar um som para ajudar a encontrá-lo, ou ativar o modo perdido. Para isso, é só clicar em marcar como perdido, informar o número de contato válido e adicionar uma mensagem para quem encontrar o celular. Quando você der o OK, o iPhone vai ser bloqueado, e o número e a mensagem que você informou vão aparecer na tela de bloqueio, para que a pessoa que encontra o celular possa entrar em contato com você. Agora, se o seu iPhone estiver desligado, a última localização vai ser exibida no mapa. Nesse caso, você deve marcar a opção Notificar Quando For Encontrado, para receber um e-mail com a localização atualizada, caso o iPhone seja conectado à internet. E aí, gostou da dica? Não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais. Para ler a matéria completa com mais dicas de como rastrear o seu iPhone, é só acessar o site do TechTube. E aí, gostou da dica?